E aí rapaziada que assistem o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Quem acompanha as redes sociais do canal sabe que em setembro o Aftermath foi pra estrada Em dois finais de semana seguidos nós fomos pra um evento no sul do Brasil e outro no Nordeste E esse vídeo sou eu e Fael Barros que me acompanhou nessas viagens, esteve junto comigo lá A gente conversando sobre a nossa experiência, não é um material definitivo Tem muita gravação dos eventos pra poder mostrar pra vocês, é só um ponto de vista meu e do Fael Sobre o que a gente viveu nesses dois dias, nesses dois finais de semana, nesses dois eventos Em dois lugares bem distintos, a gente conversa sobre como foi jogar com a galera Como foi o evento em si, as coisas que a gente viveu, enfim o papo tá bem bacana Mas antes eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente E assim que receber a notificação, eu já te coloco no grupo do Whatsapp E você já tá participando dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares A Tabula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar com tranquilidade A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turmos que agora tem três tamanhos de bolsas diferentes pra fortalecer o transporte da sua coleção E todo mês, uma dessas eu sorteio pra quem é apoiado no canal Pra você poder viajar e levar seus jogos com segurança E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir E deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é louco por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra fazer uma divulgação Beijão, forte abraço, partiu pra curteu, vai Passou, voamos Cada um é pra sua casa, se prepara de novo E vamos embora Vamos voltar agora Aventura indo pra Maceió Meu voo já foi de tarde, já foi na hora do almoço ali O que foi pior Porque deu ruim no Rio de Janeiro esse dia pra sair Por causa do tempo também Zoado E quando eu cheguei em São Paulo O meu voo pra Maceió já estava aberto pro embarque Então eu saí do ônibuzinho Consegui no banheiro rapidinho Dar uma urinada Já entrei na fila Eu fui o último cara a entrar no ônibus pro meu voo pra Maceió Quando eu cheguei, que eu mostrei pra menina Opa, ainda bem que você chegou Eu entrei no ônibuzinho, me despachou lá e fomos embora E isso me zoou Me zoou muito Eu fiquei muito zoado Porque eu não almocei Eu só tinha comido um croissant com café no Rio Não comi nada Aí vem aquela comida fedorenta de avião Que agora é um biscoitinho e uma bebidinha e só isso Sacou? Foi tenso a viagem Eu não vi a hora de chegar em Maceió Eu desci em Maceió Tonto A sorte que a nossa produtora local Nossa grande amiga Tuane Já tinha um cidadão lá me esperando E engraçado que o cidadão lá Que eu esqueci o nome dele agora Ele ficava falando Olha o trânsito Eu falei Eu acho que é Carlos Isso Eu falei Carlos, relaxa com o trânsito Eu vou tirando a sua nequinha aqui E vamos devagarinho Vamos devagarinho Não tem pressa não, meu brother Vamos devagarinho Então eu já cheguei numa pressão Né? Numa correria A Thaynata está falando Eu falei Você chegou morrendo Cheguei nessa vibe mesmo Cheguei muito Muito zoado E Carlos Augusto Isso aí Olha o Conde mandou lá Carlos Augusto E ele disse Será que você é bom? Isso não vale nada A gente vai chegar lá Vocês não valem nada Se me traíram Se me traíram no chimarrão Vocês me traíram no meu descanso Mas enfim Aninha ainda, né? Que a gente tem um carinho diferenciado Certo carinho Meu irmão Fez isso com a gente Virei pra Tone e falei Tone, eu só preciso tomar um banho Pra dar um levante Porque tá tenso Ela não vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Até o maneirinho Show Só a pressão d'água Que tava meio zoada Mas eu conversei com o cara O cara consertou Tudo ficou de boa Mas eu tomei-lhe um banho Troquei de roupa Botei o kit Maceió, né? Porque se a gente tinha um kit Ivoti Que era meia, chinelo Calça de moletom Casaco, neve Qual era o nosso kit? Maceió Chinelo, bermuda e camisa Claro Botei o kit Chinelo, bermuda e camisa E fui Chegamos lá Trocamos ideia Pá, foto Recepção Já tava lá Nosso brother Jack Jack, o explicador Beleza? Logo de cara Primeiro Eu fiquei no hotel Ao lado De onde era o hotel Do evento Que era o Ritz E o Ritz Switch É gigante Já dou de cara Com um maluco lá Do De rebolar Baiano lá Léo Léo Santana Léo Santana A gente tinha muita dificuldade Em acertar o nome Do Léo Santana Exatamente E já tava aquela Os fãs na frente E tal Ai Léo Santana Irmão Bagulho assim Mega festival Por quê? Tinha em Maceió Nesse mesmo final de semana O Maceió Fest Sinistral Com um monte de gente E parte dessas pessoas Estavam lá também Estava o Elchan Piripau Piripipiu Os monos estavam lá também Mas enfim Já era De cara assim Algo menos intimista Porque é primeiro Que o Ritz Não era só nosso O hotel Não era só nosso Beleza? Só que quando a gente Entra na área de jogo Caraca Parecia que era Nossa convenção secreta Né? Da galera Por trás da porta Por trás da porta ali E cara Foi sensacional Porque era uma estrutura Para você realmente Virar à noite Se você quisesse As comidinhas As bebidinhas Tudo Bonitinho Ali Para a gente poder Ficar tranquilo E sair jogando O próprio O próprio Hotel Já oferecia Essa infraestrutura Tinha os banheiros Tinha o bar do hotel Que ficava até tal horas E tal Quem pegou Pressão completa Já tinha o restaurante Do hotel Para te atender Nisso tudo Sacou? E qual foi Foi a primeira vez Que você vai para Maceió Já é a segunda Segunda Eu fui no último De 2019 E qual foi esse impacto Quando você chegou lá Também Como é que foi Essa tua trajetória Até chegar lá O meu foi um pouco Diferente Porque Eu cheguei nessa madrugada Que perdemos Nosso guerreiro Fabrício Eu não sabia Desse background Eu fui dormir Porque a galera Não vai te defender Podiam falar Pô O Fabrício pegou um voo Apertadão ali Chegou atrasado Correndo pra caralho Porra Foi bem Ninguém me defendeu O que a galera fala Fabrício é fraco Não conseguiu ficar Até 4 horas da manhã Que foi a hora Que eu cheguei E como bom Claro Porra Fabrício é fraco Dormiu Não aguentou Não sei o que Papapá A Tainá viu minha situação A Tainá olhou Para a minha cara Que ela se falou É a primeira A te atacar Toma Toma o guardanapo Aqui Porque eu cheguei A acelerar do coração Escala é sempre Uma merda Escala interna Nacional Sempre curtinha É sempre uma merda Mas eu peguei Um voo É que Eu acho que Eu lembro da última vez A gente tinha algumas opções Depois da pandemia Diminuiu muito O número de voos Para Maceió E só tinha um voo E eu comprei Lá atrás Março ou Abril Só tinha um voo Saindo 10h40 da noite De Maceió Por Guarulhos Que é outra cidade Aqui Uma hora e pouco Também estava lá Senhor Carlos Augusto Para me receber Cara Forte demais Viemos conversando Do Puma Tubarão Do meu avô E E ele falou Dos amigos Que já tiveram chegado Eu já busquei o Marcelo Já busquei o Fabrício Claro Porque ele falou isso Para mim Pegou a trânsito Não sei o que E um Chegou na hora Do rush O outro Não Agora de madrugada Madrugada Estava o tapete ali E aí Obviamente Como bons Doentes Que somos Chegamos Às 4h da manhã E ainda fomos jogar Então ainda rolou Uma partidinha De Texas Quem estava lá O casal Melhor casal Lili E Kenneth Nossos queridos amigos Nossos queridos amigos Nosso casal Número 1 De Aracaju Não estão no chat Mas Um beijo Quando vocês verem isso depois Inclusive Lili 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 Fez um grande Apanhadão De todos os dias Do evento Quem quiser seguir Lá no Instagram Lili Lili Foi sensacional Para ter esse Esse grande apanhado Mas aí Tipo assim Joguei um joguinho Ali para a porra Recepção Galera Eles estavam no mesmo hotel Que você O casal Lili Lili Jogavam um carteadinho Mas depois Aí a bateria Acaba Embora não dá Quem estava lá Aninha e Marcelão Esses daí se deixaram Inimigos do fim Continuavam lá Mas acho que Conseguiram Depletar A bateria Da Aninha Nesse primeiro dia Mas Aí no dia seguinte Foi só alegria Aí o que acontece Eu consegui Com muita dor de cabeça Já mandei um Tilenol Com medo de ficar gripado Mandei um Sinegripe Para dentro Ou seja Meu irmão Tomei um coquetel Que quando eu caí na cama A cama me abraçou De um jeito E aí Tudo bom sumido Opa Toma aí Oi sumida Me abraçou E eu fui Meu irmão Eu fui Aí a Tainá botou aqui Eu ofereci ajuda com a mala Com medo do Fabrício Caí na rua Eu estava zoado mesmo Eu estava me apoiando Na mala ali Zoado Sacou? Foi muito Maneira essa chegada Esse já é o primeiro dia Ou seja O primeiro dia do Spa dos Jogos Já foi chapa quente Já foi sinistria Eu acho que a sorte É que a gente estava Em boas acomodações Que a gente conseguia Recuperar a bateria E a nossa hospitalidade Que a Tuan Incansável Ela descolou Sabe-se lá como Batata frita E um misto quente Às 4 horas da madrugada 4 horas da manhã Me aparece Uma bacia Tuani sabe os atalhos Melhor produtora Digo Não sabemos como Mas estava lá Tuani arrumava Do mar surgiu Um E vamos embora Sexta-feira Primeiro dia Full nosso Eu não acordei Para tomar café da manhã Que não sou desses Sou o cara que já acorda Para jantar E aí a gente já foi Para a beira do mar Comer O primeiro O primeiro dia Foi o dos caldinhos Lá na Ponta Verde No barzinho Na Ponta Verde ali Cara, sensacional Eu, Fabrício Sou maluco Por gastronomia Regional De cada local Então você vai para um lugar Fapo Vai para outro lugar Agora Quero comer O que é que aquele lugar vende? Olha o Conde Botando no chat Búzios nos aguarde Agora eu quero ver É isso, Conde Búzios nos aguarde Ao vivo, hein Ao vivo Tá aí, ó Búzios nos aguarde Eu quero ver Tuani Vai tomar os eventos regionais Pelo Brasil A gente começa a entrar nesse ritmo Dos almoços irados É isso A gente não pegou pensão completa Por causa disso, né Exatamente E a gente já tomou ali A gente já tomou ali ali Um baque E a tarde já foi tirar a soneca Porque isso vocês não dizem Vocês falam Ah, Fabrício Pá, 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 pá Mas todo mundo Tira a soneca de tarde Pô, não tem como A gente Enchera gente de sururu Caipirinha de caju Mangaba Não sei o que Cajai Casquinha de siri Até passar mal E nem era a melhor Casquinha de siri É, a melhor é amanhã A melhor é amanhã Por que que já não foi hoje, porra? Esse programa É um programa gastronômico Gente Se você vier aqui Eu ouvi falar de jogo Você vê pro lugar errado Você vê pro lugar errado Aqui é sobre gastronomia Já falamos do churrasco gaúcho Agora vamos falar dos caldinhos E peixes de Maceió Opa, Maceió, meu amigo Tu tem que experimentar Sururu Qual era o outro Que a gente tomou? O de Do mexilhão Mumurim Missunim Missunim, qual o nome? Fala de chat Mururim Mururim Qual é o outro Que a gente tomou Também Que é bom pra caraca Eu acho que é Mussunim Mussunim Isso aí O Conde vai falar O Conde é Especialista Mussunim 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 Massunim Massunim Isso aí Que a gente já amassou Como se não houvesse amanhã Mas enfim Massunim Aí a gente tem a primeira noite Geral Full charge É Essa é a primeira noite A Vera Não tem ninguém zoado Ninguém é abalado Por viagem zoada Sacou? Eu já tinha trampado No chiclete Pra desubstruir Minhas vias Minhas vias Orais aqui Minhas vias Aéreas Pra ficar bem Então foi E aí a gente caprichou Porque a gente foi embora Com o dia amanhecendo A gente foi embora Fala a história do café Pra onde? Aí foi embora pra aqui Não, vamos jogar Vamos jogar Estamos jogando Vamos jogando Tranquilo Aí quando eu olho ali Meu irmão Tudo fechado A gente no ambiente fechado Sem nada Aí de repente Alguém vai lá fora E fala Caralho, sol Tá de dia E que quando a gente olha Cinco e meia da manhã Pô Quem tá cinco e meia Segura seis horas Que é a hora do que? Do café da manhã Café da manhã E aí Se dá pra ficar uma hora aí E o que a gente faz Nessa uma horinha? Vamos jogar Vamos jogar o que? Um Copas Fora Copas Fora Fabrício do Meia Antes de mais nada Antes de começar mais nada Caputino no sul da Bahia Caputino no sul da Bahia Para tudo Antes de mais nada Já deixo declarado aqui Lili chegou Beijo Lili Aê Lili Chegou atrasada Mas chegou Aqui Lili Já deixo registrado Que não foi Nenhum vencedor De Essen Que fez a gente feliz A maior diversão Nossa Lúdica Foi com um baralho Da Pacheco De trinta reais Baralhinho aqui É o normal O Copas Fora Que foi sensacional Sensacional Nos divertimos muito Eu, Jack Aninha E Fel Barros E aí tu conta a tua história Agora aí Que eu vou ficar só ouvindo Que é mais uma derrota minha Vai lá O que que acontece É o Fabrício Que jogou muito Porque Copas Fora É muito famoso no Rio de Janeiro Para a galera que não sabe Copas Fora é muito famoso no Rio de Janeiro Então o Fabrício Começa naquela Porra Nove pontos no Campeonato Brasileiro Vasco da Gama Ali Porra Sou campeão do Meia Open De Copas Fora Meia Open Aí E aí o Fabrício Tá lá Só no caputinho Aí Cara E o Fabrício Assim Zerou Porque o Copas Fora Você não quer ganhar ponto Fabrício Passa batidas Três, quatro primeiras mãos Fabrício não sabe nem O que que é ponto Aí Cresce Cara Porra Meia Open No Imperato Eu não tenho pra ninguém Me respeita Respeito de cabelo branco Ele com zero ponto Aí Caralho O Fabrício Sinistro mesmo E eu só Tomando porrada E aí Quando eu Tomo porrada O que acontece Fabrício e Jack Que juntar os dois Não dá um centavo Aí começa Caralho Feu Tu não joga carteado Que não sei o que Aí começa O pagodinho Feu Tomando E os dois ali Aí a Aninha Surpreende E já mete uma lua na gente Sembra disso A lua Quando a pessoa Pegar todas as cartas Aí a pontuação Divide pro resto Todo mundo Tomou Aí a gente Aí Equilibrou O jogo O Fabrício tomou Seus primeiros pontos E aí eu Não podia Ficar calado Né Não podia Deixar aquilo Aquilo acontecer Começa É dar Equilibração É Felbalboa Né Galera que me conhece Sabe Tava lá Apanhando 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 Aí eu com uns Oitenta pontos Assim Pô O Fel vai estourar agora Hein O Fel vai estourar agora Não sei o que Aí meu amigo Na História de Maceió Nunca se viu isso Duas luas Já viu Duas luas Pois é Uma atrás da outra E o que que tem Quando tem doa lua Fabrício É campeão O aviãozinho amigo Sobrevoou o Meia Passou por Cabo Frio Foi acabar lá em Maceió E aí ó E cara Foi muito maneiro E é aquela É exatamente o que Fabrício falou Com baralho normal A gente se divertiu Pra caralho Jogou uma partida Má maneira Tiveram muitas partidas Muito boas Mas essa partida De Copas Fora Realmente Inesquecível Não foi Com Kickstarter Exclusive Não Não tinha miniaturas Pré-lançamento de S Não foi nada Foi com o deck Isso do comprar Uma Neus Aldina Na farmácia Ali Te dão de brinde O deckzinho Então Você não conhece ainda Copas Fora Quatro pessoas Foi espetacular A parada Um outro ponto Que eu quero Destacar Pro sábado Pra sexta-feira Na verdade Madrugada Que já tava ali Já A gente jogou Skylines A gente matou A saudade ali Eu Jack Lili E o Kennedy Sacou O Texas Showdown Que a gente jogou também A Aninha Que apresentou o Filler Só que eu acho que você não jogou Fel Que é o de fazer Confeitaria Fazer doces Bem maneiro Bem interessante Matei saudade do Blueprint Depois nós fizemos lá A nossa Great Session De Rumicube Né? É verdade Ensinamos pra Lili Noia Lili Noia Como aluna aplicada Que já tem o Rumicube Já estava jogando hoje Já estava estudando O evento acabou no domingo Isso aí Eu vou ser Lili Noia E o Evo A gente jogando Ele se divertindo E depois descobrimos Que a gente jogou No modo hard Tinha uma peça Dentro da caixa Que a gente esqueceu de tirar Ficou preso uma peça ali É, a Aninha botou aí Fabrício me deu vários vidros Cara Aninha Meu Deus do céu Cara Ela pegou só vidro 6 No Blueprint Que é a maior pontuação que tem Beleza As figurinhas Eu sei quem está no grupo Vão parar de querer Me fazer passar vergonha aí Aí A gente esperou o café da manhã Já Cara, é bizarro Geralmente para a praia Então não sei Que a gente iria dormir E nisso Os trabalhadores do hotel Já estavam meio de olho na gente Caraca, essa galera já está aí Direto, mano Nem dormiram Nem dormiram Estão direto Estão direto Estão direto Beleza No sábado No sábado Mesmo padrão A gente dorme Acorda E nós vamos lá Naquela lagoa Maneiríssima Comer O que hoje Falaram que é O melhor A melhor casquinha de sereia De sereia De 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 No Brasil No Brasil Não era em Maceió É a melhor casquinha no Brasil Boa, maneiríssima E tal Mundaur Tampamos Tampamos Na caipirinha É que na verdade Caipirinha lá Pra eles É só com limão Tem que pedir o caipirósca Caipirósca de caju Caipirósca de caju Enfim Tampamos Amassamos Como se não houvesse amanhã Duas jarras de mangá Pra pra dentro E pra voltar E pra voltar Chate Porque nesse dia A gente não tirou A sonequinha de tarde A gente foi na Hopi Bros Ainda, não foi? Aí a gente volta E tem que trabalhar Porra Fabrício Leiloeiro Descobriu Uma nova parte minha Uma nova vocação Uma vocação Feito pra isso E aí De maneira Aí Foi Fomos rolando A gente foi lá na Lud House também É bom falar aqui Lud House Um espaço em Maceió Bem bacana Pra você poder chegar lá Jogar com seus amigos Tem lá sua Zera uma cartinha pra gente Zera Uma parada bem maneira E veio pra Lud House Isso aí Sacou? A rapaziada da Guru Games Também que tava lá Com o espaçozinho deles Que aí, pô Fez os botãozinhos Deu um botãozinho Maneirasso pra gente Pô, muito maneiro Muito maneiro E tal, não sei o que Mas enfim No sábado Foi, acho que o dia mais cheio De todos Porque acho que foi o dia Que todo mundo foi Todo mundo tava ali Ao mesmo tempo A gente super lotou E chamou mais atenção ainda Do local Do hotel em si Então tinha o Maceió Fest E o Spa dos Jogos Bombando Absurdamente E o que que foi maneiro Tinha um leilão E que nossa produtora A Tainá A Tainá não A Tuani Fala assim Bota o Fabrício Porra Fabrício Você quer Anunciar o nosso leilão Meu irmão Não foi bem Quer, né Ela Gente, vocês vão apresentar O leilão, né E Fabrício Caraca Você é nosso pulmão de ouro Aí, né Eu já vi Quanto o Nilfagundes Na porta assim Acelera esse lado Quase acabou Um casamento Com um lance de 500 reais Quase acabou Com um casamento Então o que acontece No Spa Faz esse esquema E fica até uma dica também Pro pessoal do Jogar Ústico Se quiser fazer Fizeram um leilão No domingo No sábado à noite Dos jogos que estavam lá Muita coisa boa Saiu um The King's Dead Baratíssimo Por 150 reais A minha dica que eu dou Muita gente botou jogo Com preço de venda De galera Não vai Não vai Não vai Ganhar Não vai sair no leilão Jogo com preço alto Cara Tem que ser preço mais baixo ali Tinha muito jogo Com preço maneiro Sacou Com uma parada bacana Que não saiu Porque botaram preço alto Eu acho que A galera que for participar De leilão Tem a ciência Tem a ciência Que o seu jogo É usado Leilão não é pra ganhar dinheiro É pra você pegar ali Trocar o seu jogo Botar o seu jogo Pra vender Pegar um dinheirinho E conseguir um outro jogo Ou fazer uma outra coisa Que você queira É isso Não bota ele preço cheio Que não vai Não vai Todo mundo está ligado No preço das paradas Mas enfim Foi muito divertido A gente precisou parar O leilão no meio Porque tinha que jantar E eu estava já De mau humor Porque eu estava com fome Fui jantar tranquilo Feliz e contente Voltamos Fechamos lá O nosso Nosso leilão Com tranquilidade Sem estresse Entramos madrugada Dentro Mas acho que dessa vez A gente não abusou muito Acho que quatro horas da manhã Já estava de volta Já estava o sol vindo O sol já estava vindo Sacou? Rolou a noite Dava pra ouvir do hotel Um chiclete com banana Estava rolando lá longe No festival E assim Acaba o sábado E a gente parte Pro domingo Que é o nosso último dia O Jack falou que acordou O Jack foi dormir às quatro Falou que acordou às sete Desceu pra tomar café E voltou a dormir Bom demais Eu não Eu vou direto Eu quando abraço a cama ali Meu irmão Já era Acabou Chiclete com banana Deu até maluco subindo no coqueiro Tainá botou Ah não Mas calma aí De sábado pra domingo Nós fomos lá na Lude House Conhecer É rolou aquele esquema Tipo Saímos do leilão Meia noite Isso aí Aí Tainá A produtora Mandou a gente No carrinho do Hot Wheels Botou a gente No carrinho do Hot Wheels Foi reclamando Do carrinho do Hot Wheels Reclamou Reclamou Do Ritz Muito tecnológico É não Que é muito tecnológico Não passa a marcha Não sei o que Não sei o que Não sei o que E pra ter que Eu falei Tainá vai tranquilo Que eu quero dormir aqui atrás Sem pressa Meu irmão Deu pra dar uma relaxada Deu pra dar E pô Hoje botaram a foto Lá Minha cara Tá de amassado Eu tô até com vergonha De compartilhar As fotos Lá na Lude House Porque eu tô Amassado Tô amarrotado Eu tô destruído Fomos lá Conhecemos Um espaço Com o Kara Pra o que Pra você quiser Com a sua rapaziada Lá em Maceió Localzinho pra jogar Sacou? Maneiro demais Maneiro demais Aí Tainá A produtora Nos leva de volta Com toda a sua Tranquilidade Com toda a sua Paz e amor E voltamos pro hotel Nessa madrugada A gente não chutou o balde Porque a gente ia entrar No último dia E o salão fechava Mais cedo É, eu não sei Se o salão fechava Mais cedo Eu só sei Que eu fui No banheiro E o carinha do hotel Virou Aí, massa O leilão ali O cara veio falar Comigo Pô, engraçado Gastro e leiloeiro É, o cara Quando foi levar O cara quando foi levar A comida e a bebida Foi durante o meu leilão E ele viu lá Fazendo as palhaçadas Aí, ó O salão não fechava nunca Ficava aberto direto Aí ele virou assim E falou, porra Eu ri lá com as tuas palhaçadas Lá e tal Enfim Foi pra lá Vamos dormir A gente acorda E aí vem o primeiro sinal do dia Quando eu entro na sala Fel Barros me olha nos olhos E diz Vamos no Outback Forte Pela primeira vez Na minha vida Eu recusei um Outback Histórico, histórico E é óbvio Que o Outback pune O karma Fel Barros pune Ele vem a galope É a primeira punição do karma No final de semana Porque o karma ainda vai voltar depois O karma fez a festa Eu neguei aí o Outback Só que ainda fiquei reticido Falei, pô, vou no Outback Vou no Outback Vira e fala assim Não, não, não Vai almoçar onde você quiser Que a gente foca na janta hoje A gente entrega o salão E a gente foca na janta hoje Beleza Tranquilo Meu brother Jack explicador Vira pra mim e fala Bora comer aqui no hotel? Vambora, pô Chegamos lá, sentamos Cardápio, por favor Não era buffet liberado No almoço, só na janta Vamos embora, pô Vamos Fechou Vem o cardápio Sinfonia do Mar Bonito O nome do prato Sinfonia do Mar Jack explicador Que era uma sinfonia também A gente montou uma orquestra lá Aí a menina vem e fala Só não tem isso e isso A sinfonia já virou dueto Quebrou Não, já virou dueto Demora De repente ela vem de novo e fala Ó, vai levar uns 40 minutos Cara, nessa hora Eu tinha que ter levantado e ido para o Outback Por quê? Já não tinha esperado pra fazer o completo E já tava falando que ia levar 40 minutos Era pra eu levantar e ir em Outback, pô Mas eu falei Não, vou manter minhas convicções Vou lá jogar Quando ficar pronto você me avisa lá Tranquilo Nós avisamos ao senhor Voltamos pra sala de jogos Eu e meu amigo Jack explicador Mas Acho que a Aninha também tava Mas alguns e tal Vamos jogar alguma coisinha Deu 20 minutos Nem 40 minutos deu Vem A menina lá E fala Tá pronto, pode vir Show Vamos lá Sentão Eu, Jack e Conde Vem o Rango Bota o meu prato Bota o prato do Jack Pá Vem o pote de pirão Que nós pedimos a mais Pra dar aquela água A liga, né Pra dar a liga, né Pra dar a sustância na parada Brother Passa a cumbuca de pirão na minha frente E vai pra mão do Jack Quando ela passa na minha frente Eu falo E Estão lavando aqui atrás Olha o cheiro de cloro E continuo comendo E nisso Senhor Marcelo pegado Está metendo-lhe a colher E vapor Em cima do peixe Mas foi duas colheradas De pirão Pra caralho Em cima da carne Quando ele fala isso Ele vira e fala Que cheiro de cloro Eu vira e falo E eu, né Ogro já amassando Estão lavando aqui atrás Aí ele vira e fala Estão lavando não Como assim não Jack Está no pirão Eu, porra Nem fudendo Está no pirão Isso Eu tinha colocado um pouquinho no meu Aí ele Vou experimentar Experimentar Ele experimentou e falou Tem água sanitária no pirão Aí eu peguei E cheirei e mandei Puta que o pariu Tem água sanitária no pirão Meu irmão Já sai As mulher toda Pra atender Já vem a nutricionista Do lugar Meu irmão E geral já está olhando O conde rindo O Jack Eu não vou comer não Que eu estou com medo De passar mal E eu já assim Ah meu irmão Vou mandar pra dentro Já vai me limpar Já vai lavar tudo Então assim Chega a nutricionista Tira a mascarola Cheira e fala É Está com água sanitária O nosso pirão Veio com água sanitária Caralho Veio com água sanitária Os caras capricharam Na água sanitária É o karma né Porque na realidade paralela Você estava comendo a melhor Whips Que já foi servida Eu já tinha pedido Eu já tinha pedido Meu ribai Na chama aberta Acompanhado De batata frita E moon ranch Cara Estava especial Aquele outback Estava porra Eu fiquei assim Eu falei Porra O karma venceu Eu só pensando Na Emily No Kennedy No fel No outback E eu aqui Comi Aí beleza Cara Troca tudo Faz não sei o que Papapá Almoçamos Não A gente pagou O refrigerante Se eu não me engano A CIPA Nem pagaria a conta Mas enfim Tem esse trauma No almoço Só que A gente tinha O checklist Fel Barros Tinha Qual era o checklist Se não teve neve Em Ivoti Tinha que ter Chiclete de camarão Tinha que ter Chiclete de camarão Em Maceió Só que agora Meu amigo Maceió Já tinha tomado Um gol inesperado Que foi Essa água sanitária No pirão Cara Bem O Jack estava falando isso Lavou na cozinha Meu irmão Viu uma aguinha dentro Achou que era água Jogou o restante Na parada Deixou com um buco E tacou o pirão dentro Nem cheirou pra ver qual é Fato que foi isso Mas não tirou o brilho De nada Porque o parmigiano Que eu comprei Que eu comi Tava bonzão também Só que faltava O chiclete de camarão Aí a gente corta tudo Vamos preparar Pra ir embora Fel Barros Não vai comer O chiclete de camarão Porque ele vai embora No domingo à noite Aí o conde vira Pro Fel Barros E fala Fel Que horas É o seu voo Pô Oito horas Tá tranquilo Tá tranquilo Oito horas E olha só O conde Perguntou Umas dez vezes Em nenhuma delas O Fel conferiu Eu repito Em nenhuma delas O Fel Barros Se deu trabalho De pegar o celular E conferir O horário do voo Eu que já conheço Se ele foi capaz De deixar Três dias A carteira Com documentos Cartão de crédito De dinheiro No banco de trás Do meu carro Isso pra ele é o de menos Isso pra ele É o de menos Segunda-feira Porra Uma segunda-feira A gente guarda tudo Fecha o spa Vamos comer o chiclete De camarão Em Pajussara Tuane Nossa Contratante Olha pra minha cara E fala O Fel perdeu o voo Aí eu Ó Que novidade Me conta Na hora Na hora Eu botei no grupo Do almocinho Lúdico aqui Do Rio de Janeiro A resposta Foram Fel sendo Fel Vai O Cacá O Cacá votou assim Vai morrer no dinheiro Vai não sei o que Aí eu falei Meu irmão Não acredito nisso Não Acredito Nisso Triste momento O Fel foi E ficou Pra trás E vai naquela Busca ele Manda não sei o que Papapipa Fala pra ele Pro restaurante Que nós estamos indo Nós vamos pro restaurante Manda ele encontrar A gente lá Tuane Manda ele o restaurante Errado Pro Fel Qual foi Trolou Não É porque tinha Dois Impérios do Camarão Mas ela mandou O que era Não era na praia Era na Na calçada E aí eu Com duas malas gigantes Chuvendo Para o caralho Chuvendo para o caralho Porque O milagre No Império dos Camarões É assim Tuane São quantas pessoas Vou pegar a mesa Aqui pra gente E ela Estamos em 15 Caralho 15 A gente já estava sentado Cara Enfim Foi bom Fiz um belo passeio Pela Orla de Maceio Conheceu um pedaço Da pajussada Que você não conhecia Trouxe a chuva Porque choveu muito Até Maceio Ficou triste Com que o Fel Barros Sofreu E aí meu amigo O Fabrício Não perdoou O Fabrício Destruiu Fel Barros Fel Barros Como assim Tem um pai Cara É pai de família Como isso Não sei o que Não Tá tranquilo Passaram meu voo Pra amanhã à noite E ia ficar Na segunda-feira Junto com a gente Também Beleza Come pra lá Fazemos a festa Né Inimigos do fim Ninguém quer ir embora A tiazinha Da mesa do lado Levanta Vem dar parabéns Pra gente Aquilo foi muito bom Né Caraca Do nada A gente contou Parabéns pro Fel Como se fosse Aniversário dele Era só pelo retorno dele Aí tinha uma tiazinha Na mesa do lado Isso mesmo Vocês tem que ser feliz Tem que comemorar Tem que não sei o que Papapá A Tuani adora Parabéns E outra parada Se você aí Conhece a Tuani Dê parabéns pra ela Que ela É apaixonada Por parabéns Carro de som Balão Isso Balãozinho Cartinha de amor Flores Isso aí Ela gosta bastante Então providencie Sempre aí Vocês aí Se organizem Pra poder fazer isso Sempre pra ela Aí a Aninha A Aninha botou aí Festa das máscaras Virando projeto É isso aí Isso aí O bagulho foi escalonando Bebida Último dia De evento Já começou Já a falar Que o próximo spa Tem que ter gaiola Com anões dentro Com máscara De unicórnios Caralho Mas enfim A gente vai fechando A gente vai fechando Esse dia Todo mundo embora Pros quartos Vamos dormir O Fel Conseguia ficar No quarto Do Jack Porque tinha Um espaçozinho Pra ficar Vamos lá Segue no baile Né Aí meu amigo O karma vem E cobra de novo Por que? Tavam rindo Pra caralho Do meu voo perdido Óbvio A gente zoou O Fel Até a quinta Encarnação dele Causa Do voo perdido Eu E Jack Chegamos no aeroporto Falei Jack Vamos comer Uma parada Porque vai Que atrasa o voo Vai não sei o que A gente não almoçou Comemos Um mini almoço Ali Tal Não sei o que Papapá Salão de embarque Atenção a passageiros Go Vamos destinar O Rio de Janeiro Seu voo Atrasará 20 minutos O voo Já ia atrasar 20 minutos Só que o avião Tava no fim Irmão Como é que ia atrasar? Aí Deu 15 minutinhos Dos 20 Que tava atrasado A menina Vira e fala O copiloto Está com Alergia Processo Alérgico Não temos previsão Eu falei Olhei pra cara Do Jack Eu falei É o Fel Se vir Olha aí Daqui a pouco O karma vem gigante O aviãozinho voltando Eu falei Marcelo A gente vai ficar sentado aqui Só vai ver o Fel Vindo de Croc Puxando a marinha dele ali Daqui a pouco Enfim Fomos tomar nosso café Realmente O cara ficou zoado Não pôde fazer nada Sacou? Só que A gente recebeu Um kit survival Que eu até Fiz no Instagram Do Aftermath Quem não viu Eu fiz um unboxing Do nosso kit De sobrevivência Com o cano deslivado Com tudo bonitinho Um punch de tal Mas enfim Atrasou duas horas Era pra gente chegar no Rio Quatro horas Chegamos no Rio Seis e porrada Pro Jack Pro Jack Como é que foi essa sua reta final Pelo seu ponto de vista Como é que foi a sua cara Quando tu chegou no guichê E a tiazinha varrendo lá Que não tinha mais voo nenhum Então Qual é a parada Eu É que o universo Estava querendo muito Que eu pegasse chiclete De camarão também Eu sempre faço Check-in antes Mas como eu levei Levei alguns jogos Despachei uma mala E aí na ida A mulher virou E falou assim Pra mim Como você Você fez check-in Nem precisava Como a gente está Despachando a tua mala Eu já fazia o check-in junto Então Na volta Nem vou fazer check-in Vou chegar E aí meu irmão Quando eu entrei no bagulho Não tinha ninguém No guichê da Gol Em nenhum guichê da Gol Aí sabe aquele João Travolta Procurando alguma coisa Né Tava eu lá procurando E parada Aí meu irmão Aí eu já pensei Fudeu É A sorte É que Como eu vi E assim Burro velho né cara Viajo direto Pro Rio Por causa do Fel Junior A sorte é que eu Como eu viajo bastante Eu tinha Eu tenho direito Uma vez por ano Eu tenho direito A uma passagem né E aí eu Tive que usar Queria usar em outra ocasião Mas Eu sou da teoria Da filosofia do Dom Pênico Meu irmão Já está fudido Abraça Abraça Tem jeito Ainda fui na Latam Perguntar quanto era a passagem Dois mil reais Vou ter que estar passando Só passando De dois contos Mas aí consegui E como o karma Né Depois de ouvir vocês Me sacaneando Três dias O que que aconteceu Eu voltei num avião de luxo Da Gol Tinha um poltronão gigante É Paradinha pra ajeitar Almofadinho Os caralho Então foi O karma meu Foi ao contrário de vocês né Vocês estavam lá Gastando Foi na vó Foi maneiro Fiquei mais um dia lá Aí pude dar o Aquela cariocada na praia né Que fica só ali no quiosquinho Pana Era do almoço Porque não tinha Mais companhia Não tinha mais companhia Né Aquela Fiquei Tava Dei uma esticadinha no Pedi pro hotel Me empurrar um pouquinho Pra Pra ficar mais um pouco lá Mas assim Foi uma alegria Foi bom No final foi bom Né Pude Confirmei Que a orla de Maceió É mais bonita Que a orla de Sergipe Até porque Né A gente tem que Causar polêmica aqui Polêmicas Polêmicas Então Foi essa reta final O Filipe Que jogou o Scout O Azul com a gente Lá em Votis Que ele viu no chat Aí ó Fala Filipe Tranquilidade Grande Filipe Tranquilidade É uma com gente dos dois Aqui ó Que fique registrado Não Eu quero conhecer Sergipe Mas na verdade Eu quero conhecer Eu quero conhecer Aracaju Por causa do Rio São Francisco Eu quero muito ali Conhecer o Rio São Francisco É De repente Nossa opinião muda né É Hoje Enfim Vamos fazer essa avaliação Das orlas aí É Eu chego num ponto Eu conto agora Depois dessa uma semana Que seria um resumo nosso Que você vai fazer o seu também Pra gente poder fechar Me arrependo De não ter feito isso antes Quando eu digo Fazer isso antes É ter ido A eventos fora Da nossa região Em outras regiões O Espada dos Jogos É um evento Que já rola Há maior tempão E eu tenho Uma E eu me culpo Por não ter ido antes Eu já falei isso Quatro anos É um evento Que já deveria ter ido Umas vezes Que já deveria ter ido Anteriormente Teve lá O que foi no interior Que eu queria muito Campina Grande Que eu queria muito ter ido Eu não vejo a hora De a gente ter Esses eventos de volta De ano que vem Ter o Jogaúcha De ano que vem Ter o Espada dos Jogos E ter Outras iniciativas Se for o caso Em outras regiões Do Brasil Porque pra mim Foi uma experiência Incrível Conhecer o cenário Em outras regiões E a gente vê Claro nisso Quando a gente Vai pra um evento Desse A gente vê uma galera Muito focada Em jogos Muito tarja pretas E não tá errado É porque é uma galera Que não tem Um cenário Tão consolidado Quanto o nosso Onde a gente Toda semana Tá podendo jogar Toda semana Pode chegar Escolher o jogo Que quiser Talvez sejam Pessoas que joguem Menos do que a gente E tá tudo bem Porque isso depende Muito de vários fatores De trabalho De relacionamento De tempo Pra poder se dedicar A outras coisas Mas foi muito bom Eu poder ir Pra dois lugares Em dois extremos Região sul do país E o nordeste brasileiro Conhecer pessoas Diferentes E ao mesmo tempo Iguais No pensamento Relacionado A jogos de tabuleiro Na sua importância De sociabilidade Dos jogos E nessa Necessidade De se encontrar Com pessoas Iguais Claro Então Eu até conversei Isso com o tio Di Em Voti Sobre Eu Fel No caso lá Era o tio Di E em Maceió Era o Jack Nós saindo Do nosso ponto Cômodo De localização Geográfica Pra conhecer Outros lugares E ficar E ficar apaixonado Sacou Eu não tenho O que reclamar Da experiência Em Voti Do churrasco gaúcho Das tradições Todas Que é puxada A gente não tem como negar Que a região sul O reunião do sul Irmão O bagulho É regional Pra caralho É tradicional Assim Extreme Sacou Porra Quando ele bota Quando O Ederson Bota O vídeo De eu tomando Chimarrão Eu recebi Mais 5 mensagens Ah tu fez isso De errado Fez isso De errado Ou seja Todo mundo viu Todo mundo sabe As regras E geral Mandou mensagem Pra mim Isso é muito foda Isso é muito foda Isso é muito foda Sacou A gente vai Pra Maceió Pra um evento Já consolidado Como os Espados Jogos Que é um evento Que já está acontecendo Em várias edições E o bagulho Fervilhando Mó galera Lotando E pessoal Sem Completamente inimigos Do fim E parecia Tem uma indústria Tinha aquela galera Que ia embora No início da noite Chegava Chegava Aninha Marcelão O outro turno Eu me lembro Que quando estavam Guardando as coisas No final Quando foram botar Os jogos No carro da Tuani O pessoal Da organização Lá do hotel Os funcionários Do hotel Carregando os jogos Pro carro dela Os 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 hóspedes Foram parando Perguntando O que era aquilo E eles levaram Pessoas lá Pra demonstrar Ah não É um evento Que eles estão fazendo Caraca Um monte de jogo Que maneiro O preparador físico Da Tombense Isso a gente não falou também O time da Tombense De futebol Da Série B Estava lá Porque jogou Segunda-feira Agora contra O CSA O preparador físico Ficou do lado de fora Olhando Pra ver qual é Aí eu cheguei Opa Tudo bem Quer que eu te ajude Uma coisa Pô maneiro O que é isso aí Pô Isso é jogo de tabuleiro E tal Não sei o que Aí o famoso Tipo or Não sei o que Tu vai explicando Outra Enfim Foi sensacional Foi sensacional É Muita gente vira assim E fala assim Pô É importante A galera Do sul E do sudeste Ainda mais do sudeste Que é o nosso eixo aqui O pessoal do sudeste Vindo nos eventos Mas é importante Esses eventos Acontecerem também Não adianta nada A gente Ir E o evento morre Então Eu deixo aqui Em meu nome Em nome do Fabrício Do Aftermath Jogaúcha Espada dos Jogos Precisando Só vir trocar ideia Vamos viabilizar Vamos fazer O que puder ser feito Pra continuar forte Assim Continuar crescendo Continuar sendo importante Dentro da região de vocês A gente conversou Muito no sul Da galera Não ir a eventos E ficar meio preso ali E tal No nordeste Isso aconteceu um pouquinho Também Do pessoal ficar muito preso Aos grupos Vamos quebrar isso Aos poucos A gente vai E fazendo A galera entender Que tá junto É muito melhor Que tá separado Felbarro E são as conclusões finais É isso Falou bonito Falou tudo Falou tudo mais um pouco Primeiro Só pra Eu fiz uma listinha Aqui Que eu tinha que Agradecer O nosso querido Evo Pela partida Mais histórica E longa Do coisa Que foi o Mercante of the Dark Road Apenas 8 horas De partida Mas teve algumas interrupções Inclusive A ida pra Lundhouse Foi no meio da partida O casal Noia Na nossa partidinha De home club Que foi incrível E o Outback Que tava incrível E o melhor Eles chamaram o casal E o casal Tava devendo dinheiro pra eles Eu não paguei o Outback É uma informação Muito relevante Comi de graça Coisa linda Então um beijo Pro casal aí Que recebeu a gente Que enquanto O Fabrício Tava lá tomando Alga sanitária Eu tava comendo Um Outback De graça Isso é muito importante A partida De glory to home Que rolou Sempre Que é a minha Da Aninha E do Evo Jogamos em 3 pessoas A Tainá E o Marcelo Pelo Dominion Né Que é o E foi muito maneiro Porque Vale ressaltar Marcelão Maril da Tainá Que só reclama Então o Marcelão É o herói De noite E foi maneiro Que a Tainá Jogou assim Ô Fabrício Você não quer jogar Com a gente não? Jogar Dominion Com o Fel Porra Não sei o que Vocês estão Humildemente Que era a expansão Né Os caras Os caras Com uma maleta Gigante Dominion Mas Joguei lá Consegui ganhar Algumas partidas Inclusive Bati meu recorde Uma coisa importante Fiz 85 pontos Eu acho Uma pontuação Histórica Para mim Então Um beijo Para o Marcelo E o Marcelão Que é o outro Marcelo Que eu estou Devendo uma live Eu sei Então um beijo Para o Marcelão Que eu estou Devendo uma live Farei com muito prazer Que eu finalmente Conheci pessoalmente Que só ganhou de mim No bus Porque eu dormi Essa E essa Cuchilada Te custou A Cuchilada Que Ana Paula Lelis Que se diz Amiga Se diz Companheira Filmou eu dormindo No evento Para me fazer Passar vergonha E a gente Estava jogando Glory to home Todo mundo Concentrado Ela para Tudo Fabrício Está dormindo Preciso Filmar isso Então sou testemunha Da má intenção De a Linha Lelis Então fica aqui Também registrado E todo mundo Que jogou comigo Que a gente jogou Mais algumas partidas Jogamos scout Também Jogamos outras coisas O carinho da galera Que veio pedir autógrafo Lá no dobro No cantino Nos outros jogos Porra Vendeu o dobro Para caralho Que eu fiz as contas Esgotou o dobro Na Guru Games Então um beijo Para o pessoal Da Guru Games Também O pessoal lá do sul Também Joguei um cantina Com o outro Marcelo Mais um Marcelo Muito Marcelo Então eu joguei um cantina Autografei Então é Aquela parte que você falou O lance A gente é figurinha carimbada Em Rio e São Paulo Mas quando a gente vai Para outros lugares A gente tem uma recepção A gente tem uma dimensão nova Do nosso trabalho Você com a criação de conteúdo Eu com a criação dos jogos Do quanto É o nosso alcance Desde 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 Da nossa categoria De base Ali Nosso Nosso pequeno guerreirinho Cadu E em Em Maceió O Pedrinho Que joga encantados Com a mãe Que ganha da mãe No encantado São muitas histórias Maneiras E a gente Encorajar A própria galera Do local Como você falou Muita gente De Maceió Que não se conhecia Ou que não jogava junto Então quebrar Tem a Lude House Um lugar maravilhoso Para jogar A Tuani Faz um evento mensal Também para a galera jogar Então para de jogar Com os seus dois amigos Ali O Pax Família E vai conhecer outra galera Vai jogar com todo mundo E a mesma coisa Para o Sul Que era legal Eu moro em Voti Em Voti é meia hora De Porto Alegre Aí o Joãozinho O Lucas Vamos combinar Com a galera De ir lá na távola Jogar também E você Você Aí do Sul Que é chato Pra caralho Eu ouvi o seu nome O final de semana inteiro Se você está sem amigo Para jogar agora É porque tu foi escroto Com todo mundo Que era teu brother Porque eu passei O final de semana inteiro Ouvindo o seu nome Não vou falar O seu nome aqui Você sabe quem você é Porque você Tinha vários amigos Em Porto Alegre E perdeu todos eles Porque tu foi escroto Com os caras Sacou? Deu mole Então deu mole Garotão Deu mole Porque Voti Foi irado Pra caralho Geral se divertiu E a gente foi Feliz pra cacete E tu deu mole Tu deu mole Reveja Seus pontos Ele não Eu acho que ele não deve Ver a Fternet não Porque ele mete bronca Que ele não precisa De criador de conteúdo Pra nada Mas isso vai chegar lá Porque deve ter amigo Dele vendo Vai clipar E vai mandar pra ele Então tu foi otário Tu perdeu um monte De amigo Um monte de gente Baneira Porque tu foi otário Mas enfim Alecrim Dourado Nessa vibe aí Igor